Rômulo, Sérgio, como detectam e o que são os, entre aspas, ecos do Big Bang? Muito boa pergunta, hein, cara? Então, primeiro, o que são, né? Então, lá no início do universo, a 13, hoje a idade que a gente usa como padrão para o início do universo, essa data de nascimento dele, vamos dizer assim, foi há 13,77 bilhões de anos atrás, que começou toda essa história, tá? Então, o universo estava lá, estava tudo num ponto, né? Uma singularidade, como a gente diz, melhor dizendo, uma singularidade, e tudo começou. Começou, começou o tempo, começou a correr, o universo começou a se expandir e tal. Só que tem um resquício, que a gente diz, dessa explosão inicial do universo. Um desses resquícios a gente consegue detectar. Qual que é? É o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, tá? Em inglês, o pessoal chama de CMB, que é uma radiação no comprimento de onda das micro-ondas. É uma história muito legal, na verdade, como que foi descoberto tudo isso. Isso aí foi descoberto usando uma antena. Lá dos laboratórios Bell, numa época, existia um ruído muito bonitinho na antena lá, que o pessoal estava, o Penzias, né? Que estava trabalhando nessa antena, a Horn, que eles chamam. E depois de limpar tudo, tirar todos os ruídos e tal, continuou um ruído lá. E ele chegou à conclusão que aquilo lá só podia ser ruído de fundo. Aliás, tem até uma história muito engraçada, porque eles tiveram que limpar a antena, porque tinha muito cocô de pombo. E eles pensavam que era o cocô de pombo que estava dando aquele ruído. Então eles limparam o sinal, limparam a antena toda, e mesmo depois disso ficou esse ruidinho. E aí, o pessoal lá reunido, eram físicos e tudo, chegaram à conclusão que aquilo que eles estavam vendo ali era um resquício do início do universo. E isso deu início, então, à construção de alguns satélites que foram enviados para estudar isso. O primeiro deles, famosíssimo, é o COBE. Então, para quem não lembra, isso aí foi na década de 90, meados da década de 90. É uma imagem até meio histórica para o Brasil, porque foi quando os jornais no Brasil, eles eram tudo preto e branco, quando eles começaram a ficar coloridos, uma das primeiras imagens coloridas que foi postada no jornal, no jornal físico, foi a imagem do COBE. Abra lá aquela figurinha lá que eu te mandei, Mulambo. Vamos ver. Que é aquela... Não. Aquela do... Que é toda colorida lá. Não. Aquela que são três, assim, ó. É, essa aí. Então, exatamente, ó. Tá vendo aí? Em 1992. Isso aqui são as três imagens que a gente tem da radiação de fundo do universo. Então, o COBE foi mandado lá para o espaço. Em 1992, ele fez essa imagem. O WMAP, também da NASA, foi lançado em 2003 e fez essa. E esse último aqui é o Planck, que é da Agência Espacial Europeia, que é a melhor imagem que a gente tem até hoje da radiação cósmica de fundo. E o que são essas cores aí, afinal de contas? Isso aí nada mais é do que a variação de temperatura. Então, tem uma variação de temperatura muito pequenininha, tá? Mas tem. E essa variação de temperatura aí, isso que a gente está vendo, é o que vem lá do início do universo. Então, é assim que foi detectado. E essas imagens aqui, tem várias coisas muito interessantes. Por exemplo, nessa aqui, ó, que você tem essa anomalia aqui, ó, bem, tá vendo aqui que está mais vermelho do que o resto? Existe um, dizem que existe um porquê que tem esse vermelhinho aqui, viu? Dizem que existe. Dizem que existe um porquê, porque isso aqui é o que? Falam, tem uma outra, daqui a pouco a gente fala dessas teorias, mas falam que aqui é onde tem um outro universo encostando no nosso. Olha só que demais, hein? Será? Então, tem um pessoal que defende essa ideia aí. Mas, então, é isso, e é isso aí que a gente estuda, e é por isso aí que a gente sabe, mais ou menos, né? Tem uma ideia de como que as coisas aconteceram. Lembrando que o Big Bang é uma das únicas teorias de início do universo que você tem muitas evidências para suportar. Não estamos dizendo aqui que foi assim que o universo começou, tá? Manda aí, Ned. Estava pensando, se tem esse universo encostando no nosso, desculpa, mas a sua teoria de que só existe a gente cai por terra. Não cai nada. Cai sim. Tem um outro da gente, então é o mesmo. Não é diferente. É um espelho. Exatamente. Exatamente. Exatamente.